Nós vamos fazer um levantamento... Olha, eu tô grandona! Mãe, eu tô muito mais gigante! Peraí, você tá muito maior que eu, isso não é justo! Eu não joguei! Jogou sim, seu mentiroso! Não joguei nada! Galerinha, vocês sabem que o Rodriguinho jogou, não é mesmo? Não! Ó, vamos deixar o seu like, se inscreve no canal... Mãe, meu novo exercício... Quem me matou? Mãe, meu novo exercício... Eu corri, já! Uou, que legal! Tem alguém matando a gente, filho! Não deixa matar a gente! Sai! Ainda bem que nós somos fortões... Essa pessoa fica me matando, filho! Não mete com minha mãe! Eu vou te matar também! Isso, filho! Não mete! Não mete com minha mãe! Eu tô tentando fazer exercício... É, não mete com minha mãe mesmo! Pra ficar forte... Morri! Esses palitinhos são muito... Tô ficando musculosa... Mãe, vamos pra treta? Pra ter yes! Ah, yes! Vamos pra treta! Aí, tá nevando! Mãe, já vamos fazer exercício, né? Vamos! Já vamos fazer exercício... Que é pra gente ficar mais forte, né? É! Agora eu vou fazer assim... Esse menininho... Contra... 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 Eu não sei... Você! Contra... Contra... Eu... Será que ele é palitinho ou grandão? O palito... Oi, mãe! Você também pode participar? E eu vou te matar, mãe! Vem, mãe! Você é maior que eu! Toma! Toma, mãe! Toma! Mas eu... Eu... Morri! E aqui, garoto! Eu morri! Vou treinar pra ficar bem forte... Toma! Toma, garoto! Toma! Perdi, mano! Perdeu! Ih, eu quase matei ele! Eu tô treinando pra poder ficar bem forte... Ô, mãe! Sai! Sai! Que maldade! Matou sua própria mãe! Uh, já fiz 29 kills! Nossa, eu já fiz 30 kills, mãe! Não, grotinha! Não vai crescer, não! Não vou deixar essa garota... Terceiro! Porque eu sou muito... Matou! Mãe! Olha o tamanho daquela esteira! Aonde, filho? Olha, mãe! Olha o meu iPad! Gigante, mãe! Eu não consigo ficar na esteira! A esteira é muito... É muito pequena pra mim! Hum! Eu vou... Eu vou, né, gente? Cê sabe! Eu vou abrir... Eu vou comprar abacaxina! Não tem como? Ah, não tem! Mãe, por que cê me matou? Mãe! Mãe! Oi! Mãe, quem me matou? Quem te matou? Você! Eu não! Tô aqui fazendo meus exercícios de boa! Sei muito! Nossa, mãe! Esse daqui que eu tô agora... Dá muito! Não! Ah, não, garoto! Ah, não, garoto! Fofão! Ah, não, garoto! Não posso mais passar perto do garoto que ele já quer me matar, mano! Mãe, eu tô muito gigante! Eu vou comprar um bichinho! Morri! Não acredito! Mas eu vou comprar treta! Ai, mas eu tô muito fraquinha! Eu preciso ficar mais forte! Eu não consegui ir! Eu vou te matar! Eu vou tentar... Para, filho! Para! Até porque eu botou errado! Eu fiquei triste! Você é maldoso! Tô matando... Quem que me matou? Não foi você! Sai, menino! Sai! Alô! Para, eu morro! O moleque fica me matendo! Pronto! Eu ia ter que me matar! Matei! Não! Eu não tô ficando forte! Eu preciso ficar forte! Mano, já tá chato? Nossa! Gantou! Tem que amassar essas pessoas! Eu tô aqui, ó! Tô tentando ficar bem fortona! Eu também! Ah, não! Tô ficando cansado! Ah! Vem aqui me atrapalhar no meu exercício! Morrer! Filho, eu não tô conseguindo ficar forte! Mãe, mas... Como que eu faço pra ficar muito forte? Você tem que... Fazer as coisas... Mãe! Por enquanto... É... Eu vou... Fazer... Eu ficar mais rápido! Ah! Ah não, garoto! Ah não! Eu vou matar vocês! Sai! Ah! Ele me deixa! Agora, garoto! Mãe, eu já fiz trinta e quatro aqui! Tudo isso? Você fez quantas? Ah, onde que eu vejo? Você vê aqui, ó! Ó, quinta! Ah, três só! Três? Esse meu Deus! E aí? Eu vou entrar nesse portal aqui! Ah! Tá no livro três! Mas eu não tô conseguindo ficar mais forte! Eu tô muito fraquinha! Eu preciso ficar bem mais forte! Ah, mãe! Eu vou te matar! Você vai ver a hora que eu ficar muito forte! Vamos ver quem vai ficar mais forte! Porque eu tô muito mais forte! Você vai ver! Ai, eu entro ele! Mãe, eu não sou! Toma! Mas que ele se matou a gente tão rápido! Nossa! Ah, Fih! Ele também me matou numa só! Ele matou eu e você! Como assim? Não sei! Sacanagem! Mãe, erra! Não, filho, não! Não vou mais brincar com você! Você só me mata! Não! Não brinco mais! Brinca sim! Senão não sai... Eu não consigo ficar forte! Eu morro toda hora! É por causa de mim, né? Mãe, agora a esteira é gigantona! Não! Nossa! Cala, já veio alguém me matar! Não consigo! Eu tô de novo! Não consigo! Eu vou matar essa aqui, que eu ganho o quê? Yellow Slime! Purple Slime! Ah, eu ganhei mais Slime hoje! Achei que me deu... Purple Slime! Eu não consigo! Não tem como mais comprar caixa nenhuma! Beleza, gente! Eu não sei porque eu tô mais Slime também, mano! Tô ficando bastante, tão forte! Tô ficando muito forte! Ah, ganhei uma gema aqui! Uma esmeralda! Ó, mãe! Ó, eu! O que aconteceu com você? Não sei! Eu vou ficar maior, eu acho! Não sei! Tô tentando aqui, ó! Tô tentando melhorar! Você não vai? Vou... 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 Vou ficar aqui... Tô me pera... Tô me pera... Tô me pera... Mano! Olha eu! Nossa, você tá muito mais forte do que eu Muito mais, muito Acabou o meu negocinho Ó mãe, eu cresci agora Eu cresci Cresceu? Ah não, nem venho Nem venho Eu vou meter um tapa Vou meter um tapa na mãe Mãe, leva soco Toma, garoto Não dá nem tempo e eu já morro E aqui, garoto, toma Tá achando que é? Tá achando que é a Super Mario Odyssey? Nem que seu garoto saiu voando comigo Por que que eu morro tão fácil assim? Por causa da minha, né? Nossa, eu queria entender, sério Eu vou ficar aqui, vou só, quero só ficar forte Mano 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 Oh, eu nasci fora do mapa Tô caindo Oi Ó mãe Morreu Que raiva Mãe, eu terminei em terceiro Mãe Mãe Oi Mãe Oi Mãe Toma, garotão Eita, o garoto me deu um chute Bem feito Nem vem, mãe Eu fiz 39 quilos Eu fiz 4 Quatro Fiz 40 quilos, era o que eu queria Olha pra minha cara Nem vem me matar, mãe Ah, tu vai me matar, né? Deixa que eu te ajudo Ah, me ajuda como? Me matando? Sim Que mais fácil Não quero mais sua ajuda Não quero mais nada Só quero ficar sozinha Sozinha? É Ah lá, já vem um, já Já? Me deixa em paz Eu quero fazer meus exercícios em paz Oi? Não foi você que me matou, né? Eu não Eu tô aqui fazendo meus exercícios Aqui Se você vier me matar Eu vou ficar muito brava com você Vamos fazer uma conversa Não Está aí Se você quiser conversa Então esse é o pedaço Matar a minha mamãe Mas vamos na treta Não vou na treta Vai Não vou Ah, então eu vou sem você Estou chateada Entrar uma caixinha Ou pé Ah, consegui matar um Mas eu morri depois Que saca Começou Toma Eita Oi, não só Mãe Desculpa Desculpa Tô levantando o pé Gente Eu preciso ir caçar alguma coisa pra eu fazer Pra eu ficar mais forte Eita Esse menininho pequeno vai ficar mais forte Mãe Vai Ele vai ficar mais forte Não, filho Não Eu não consigo ficar mais forte Por causa de quem? Que pergunta, não é, Rodrigo? Ah, não Se você vier me matar Eu vou parar de jogar Parei de jogar Eu não consigo ficar mais forte Você nunca deixa Eu nem quero atletar mais com você Hã? Não quero mais atletar com o garoto Sou de forte Tô aqui Tentando ficar mais forte Vou entrar pra treta Eu não vou pra treta ainda Porque eu quero ficar mais forte Não adianta nada Eu vou pra treta fraquinha Eu perco de todo mundo Até de eu? De todo mundo Pode me matar por longo Todo mundo Todo mundo me mata Ah lá E vem outro já me matar Olha assim, né? Eu vou aqui Tentar ficar mais forte Só tenta falhar Eu vou gravar Visão no vlog Vai Você vai para a prisão Do Roblox Não vou nada Nem a gente É, eu leio um soco Eu tô dando um soco Nem muito Vem mãe Não Não vou Foi isso, né? Tchau Tchau galerinha Não Não consigo jogar Eu tô saindo desse jogo Porque eu não consigo jogar Porque o Rodrigo não deixa Eu tento ficar forte O Rodrigo O objetivo dele é só me matar Então é isso É Então deixa o seu like Se inscreve no canal E eu desistir Tchau Tchau